Se você, deixa, deixa, deixa mesmo de ser importante O quê? Vai deixar as vezes de uma hora Quando Deus te vai jogar na chave bola Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar as vezes de uma hora Enquanto se der conta já passou A glória pra trás já foi igual Ei, né? Enquanto se der conta E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é na humildade E o terceiro? O terceiro se vai regrinar Se o que tá indo é esse erro eu não sei Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar as vezes de uma hora Vai levar a minha pata, fecha a mão Quando Deus te vai jogar na chave bola Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pro agora E quando se der conta já passou A glória pra trás já foi igual Cuidem o teu soldado E quando,なんeremos de ser importante E quando,なんeremos de ser importante Vamos lá L was lá